Simbora pro XOT Egito, meu compadre 1, 2, 3, 6 e 7, 1, 2, 3, 6 e 7, os pares vão marcando E a prima do meu lado faz, baldinhas pela mão, os chates garrinho E todos vão cantando a mão, marcação, simbora, 6, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a vida bate a medo, meu coração querendo Vai quanto mais soceira, dança e marcas no rio, os chates garrinho E os chates arrastadinho, e todos vão cantando a mão, marcação, marcação 1, 2, 3, 6 e 7, 1, 2, 3, 6 e 7, os pares vão marcando E a prima do meu lado faz, baldinhas pela mão, os chates garrinho E todos vão cantando a mão, marcação, marcação Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.